Tá plantando grama pra gato. Vou agarrar essa daqui. Aqui é a semente. Eu vou jogar a semente aqui dentro, né? Da areia. Como é a semente da grama. Agora eu vou jogar lá e depois cobrir com a terra. Pessoal, agora eu vou só cobrir com a terra, né? Pessoal, agora eu vou deixar na sombra. Vou aguar umas três vezes por semana.